Vem pra escolinha aqui doido Vem pra escolinha aqui doito Vem pra escolinha aqui doito Vem pra escolinha aqui doito Nota 10 pra você Nota 10 pra você que sentou na picada os criados cv Nota 10 pra você Nota 10 pra você que sentou na picada os criados cv Tenta no monopólio, por dono do petróleo Vou ter que mandar, vou ter que mandar, vou ter que mandar Vem pra escolinha aqui doido Tropa do Messi Vou te dar o nome das tropa que deixa as puta feliz Vou te dar o nome das tropa que deixa as puta feliz Tropa do Urso 21 e do BX Tropa do Urso 21 e do BX Tropa do Urso 21 e do BX Vem pra escolinha aqui doido Vem pra escolinha aqui doido Vem pra escolinha aqui doido Nota, nota, dez pra você Nota, dez pra você Nota, dez pra você que sentou na picada, os criados, cê vê Nota, nota, dez pra você Nota, dez pra você Nota, dez pra você que sentou na picada, os criados, cê vê Tenta no monopólio, por dono do petróleo 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 A CIDADE NO BRASIL